A musiquinha, eu mereço respeito, quatro estrelas no peito, é isso aí. Bola comprida, bola esticada, vai chegar, vai bater pro gol, Tatinho lá dentro! Gol do Corinthians! Tatinho escapa pelo lado direito, bate cruzado! O Thiago ficou paradão, 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 paradão! Tatinho no cantinho do Thiago, Tatinho número dois, abre o placar pro Corinthians, amplia a vantagem pro Timão! Fez o toque pra trás, bateu pro gol lá dentro, Eka! Gol do Jaraguá! Explode a arena, bico! Bico no futsal, amigo! É isso aí, é rede! Chute de bico! Eka!